Música Estamos iniciando mais um Você com Amanda Boves, já estava com saudade, viu? Fiquei um final de semana aqui sem aparecer com vocês e já estava com muita saudade. E hoje é o encerramento dessa temporada e aí que eu vou ficar com mais saudade ainda de invadir aqui a telinha. E já vou deixar o recado para vocês, para vocês ficarem ansiosíssimos para a nossa segunda temporada que ela vem com um novo dia, um novo horário, que é a pedido de vocês, para vocês estarem mais perto com a gente. Então fiquem aí ansiosos junto comigo que a nova temporada promete muita, muita, muita coisa boa. E hoje você é com ela, Bill Maravilha, influenciador e também ex-dono da página Chequei. Chegou aqui com muitas coisas, já chegou aqui trazendo fofoca. Com muita fofoca, muito entretenimento. Amiga, tu realmente te considera uma fofoqueira nata em Marabá? Com certeza, eu me considero a Léo Dias Marabaense, né gente? Porque vocês sabem que comigo é o Ayubê, quem me segue no Instagram sabe, a Nicole, toda a Munda, a Amanda. E o carinho que eu tenho por elas também, né? Quero agradecer o convite de estar aqui, porque... Obrigada por ter aceitado. Gente do céu, eu saí do buraco, tô aqui, viu? Você falou que veio longe. Daqui a pouco nós vamos falar desse buraco. Direto fala, buraco, buraco, buraco. Gente... Não é a casa? Não é a casa. É um vídeo meu que viralizou, que foi pra eu... Assim que eu entrei na internet, eu não era dono de página ainda. Sim. Então, eu... É nervosa, gente. É normal. Não precisa. É... Eu fiz um vídeo falando sobre um buraco que tinha na rua da minha casa. Porque quando chovia, né, virava um rio. E aí esse vídeo viralizou, foi pra Minhas Marabá, em várias outras páginas. E aí eu fiquei conhecida, né gente? Aí eu falo, ela saiu do buraco. Ela saiu do buraco. A rainha do buraco. E pegou esse... E viu, você é daqui de Marabá, nascido e criado? Sim, sou marabaense. Eu nasci e fui criado lá onde eu moro. Eu tenho uma admiração muito grande de onde eu moro. Porque o meu bairro, ele não é conhecido. Fica lá no São Félix, o bairro Francolândia. É um bairro que muita gente não conhece. Acho que creio que você não conhece. Também não conheço. É um bairro muito pobre, mas lá nas redes sociais eu falo que é um bairro nobre. Porque eu venho de um bairro muito pobre. É humildade também, né? Porque quem me segue, quem me conhece, sabe que eu sou bastante humilde. E eu levo isso comigo e levo meu bairro também. Porque é um bairro muito pobre que ninguém conhece. E eu quero estar evoluindo e levando meu bairro pra onde eu for. E sua família também é toda daqui? Sim, minha família é toda daqui. A minha mãe e meu pai são maranhense, mas a gente mora aqui em Marabá já tem bastante tempo. E eu nasci e fui criado aqui. Ah, eles vieram e aí você nasceu aqui. Nasci aqui em Marabá. É igual alguém, que eu não sou daqui, mas ele é, porque eu tive ele aqui. Isso, arrasou. Ele não foi feito aqui, mas eu tive ele aqui. Então tá tudo certo. Marabáense, raiz. Ele nasceu, está aí. E amiga, quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos, gente, mas eu falo pra todo mundo que eu tenho 15 e o povo acredita. Não, mas acredita mesmo com essa carinha de adolescente. Tu não pode participar daquela trend de perdendo os traços de adolescente. Porque ainda tem os traços de adolescente. Então não dá pra perder esses traços. É babado. E tem esperança ou sonho de um dia sair de Marabá ou não? Não, eu pretendo estar aqui na cidade. Pretendo ser jornalista. Eu pretendo ser jornalista aqui mesmo em Marabá. E quem sabe eu poder começar no jornalismo aqui na região e depois ir em rede nacional. E seguir seus sonhos, seus objetivos. E seguir meus sonhos, né gente? Que é ser jornalista. Levar informação. Até colunista também das celebridades, né? Pode até criar um programa pra mim. Fofocando com o Biu Maravilha. E combinou. E combinou. E deixa eu te perguntar. Como foi que surgiu essa ideia de criar uma página de fofoca? Gente. Do nada, assim. Eu sigo. Acho ok, né? Sim. Todas as outras páginas grandes, né? Altas. E aí eu resolvi criar uma página daqui de Marabá. Porque aqui em Marabá eu via que tinha muita influência. Tinha muita briga de influenciadores. Brigas de criadores de conteúdo, de jornalistas. Então eu falei. Eu vou criar uma página de fofoca. E no começo eu criei a Fofocas Marabá. E daí eu vi que o nome já estava antigo, né? Aquela coisa antiga. E depois eu criei a Chequei Marabá. Que até hoje é uma das páginas que ficou em destaque. Viu lá no Twitter. No Twitter X. Como uma das páginas mais influentes das redes sociais. Chocada. Com certeza. Bem. E aí decidiu. E hoje ficou. E hoje ficou como chequei. A gente vai falar porque eu saí daqui a pouco, né? No próximo bloco. No próximo bloco. A gente vai falar sobre isso. Que ele não faz mais parte da página. Mas vem projeto novo. E a gente também quer saber isso. Porque ficou uma incógnita até em mim. E eu falei. Não, você não encontra essa fofoca. Ele não. Espera a gente entrar ao vivo que eu falo. Aí eu. Bom. Então ok. Ficou babado. É um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Mas eu aqui no podcast com você. Com a Amanda Bouvier. É um dos assuntos agora mais comentados aqui nas redes sociais. Olha. Tô olhando aqui. Todo mundo tá marcando. Todo mundo tá olhando. Todo mundo tá seguindo. E é isso, gente. É babado o podcast da minha amiga. Linda, maravilhosa. E amigas. Considera essa pessoa alegre. Espontânea. Que a gente percebe que você é. Que parece que não tem. Tipo assim. Que é uma coisa que eu tava até comentando aqui com ele. Que ele chegou pra mim e falou. Que eu inclusive perguntei pra ele. Se havia algum problema eu falar sobre. Que essa pessoa alegre e toda espontânea que você é. E está atravessando uma depressão. É, gente. Tô passando por momentos difíceis agora. Porque eu vou contar um pouco da minha história. Eu sofri muito violência do meu próprio pai. Violência doméstica. Violência física. Violência psicológica. E até mesmo patrimonial. Porque eu fui criado vendo aquela violência doméstica. Meu pai batendo na minha mãe. Sim. E eu cresci vendo isso, né. E aí a minha mãe tem depressão até hoje. Já separou do meu pai. Tem mais de cinco anos. Minha mãe tem um novo casamento. Graças a Deus. O homem agora é maravilhoso na vida dela. Eu moro com minha avó. E aí eu tenho briga, né. Problema na justiça com meu pai. Mas eu sofri muito, Amanda. Muito, muito, muito. Porque até hoje meu psicológico. Eu tenho a síndrome do pânico. Sim. Aquela ansiedade. Que tem a síndrome do pânico. Então, a minha mãe sempre falou isso. Sempre quando você for em algum lugar. Você nunca esconda isso. Você tem que falar. Você tem que se abrir. Você tem que falar realmente de onde você veio. Realmente o que aconteceu. Então, Amanda. Eu sofri muito. Meu pai me batia no meio. Eu não podia sair de casa. Eu ia na casa das minhas amigas dançar. Ele também não chegou a te aceitar? Não. Ele não me aceita do jeito que eu sou. Ele... Ele... Amanda, eu mando mensagem pra ele. Ele não... Ele olha, mas ele não responde. Ele me bloqueia. Então, é... Eu cresci sofrendo homofobia do meu próprio pai. Do próprio pai. Então, é... Eu nunca conheci a família dele. Nunca conheci minha avó, que era a mãe dele. Nem o pai dele. Ele se separou da tua mãe com quanto tempo? Já tem mais de cinco anos que ele se separou da minha mãe. A gente resolveu... A gente cansou. Minha mãe resolveu fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Na delegacia da mulher. E aí... Veio aquela separação, né? E depois teve que vender casa. Tudo. Mas hoje ela vive uma vida tranquila. Graças a Deus. Graças a Deus. E... É isso. Minha mãe sempre me apoiou. E hoje tu faz tratamento psicológico? Não. Tá deixando Deus... Eu tomo medicamento. Uma das coisas que a gente percebe nas tuas redes sociais é que tu é bem... Bem apegada à religião. Existe alguma religião? Alguma coisa? Gente, eu não tenho preconceito com nenhum tipo de religião. Eu sigo, eu vou... Ou é somente cristão? Que eu costumo dizer que o cristão é aquele que acredita em Deus, que ele existe. Eu sou católico, mas assim... Eu tenho algum... Algum desentendimento com algumas igrejas, né? Porque realmente tem igreja que não aceita o jeito que eu sou, gente. Tem igreja que... Se eu for na igreja, ele sai falando mal de mim. Sai falando que eu sou... Que gay, homossexual, não tem salvação. Mas eu vou em qualquer igreja. Sendo um convite bom, eu vou pra terreiro de macumba. Eu vou pra igreja católica. Eu vou pra igreja evangélica. Eu vou lá no meio da rua dançar. Eu vou bater um telecodório com as pombagiras. Eu vou pra todo que lugar. O importante, gente, é você ter fé. Você acreditar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E ainda, viu? Mas assim... Hoje, tu considera que tá conseguindo vencer. Tá conseguindo atravessar. Graças a Deus. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora. Nossa Senhora de Nazaré. Eu sou muito devoto. Eu cresci vendo a minha avó naquela religião católica. Então, eu sou muito católico. Quando eu vou em Belém, eu posto lá nas minhas redes sociais. Sempre eu tenho que ir na Basílica Santuário. Eu pago minha promessa aqui em Marabá. E agora vai ser meu primeiro Ciro em Belém. Agora em outubro. Graças a Deus, a internet me proporcionou tantas coisas boas. Porque até então... Eu nunca tinha saído de Marabá, Amanda. E daí veio as festas de lançamento, né? Daquele babado lá que a gente não pode estar falando. E aí veio essas festas de lançamento. Então, eu conheci muitos lugares. Onde eu pensei que eu nunca iria poder chegar no lugar desse. Porque realmente, pessoas homossexuais hoje é difícil de ganhar reconhecimento em rede social. É difícil viralizar. E muitas das vezes, tem muita gente que tem preconceito e não compartilha, né? Tá seguindo ali, mas ele não curte uma foto tua. Não compartilha, não comenta nada. Tá ali só olhando. Às vezes, parece que só o fato de você ser uma pessoa que escolheu um outro sexo pra sentir ou a mesma seguir, tudo tem que ser mais difícil, tudo tem que ser... Sendo que não é, né, gente? É tipo uma coisa assim... A maioria dos meus amigos hoje, eles são homossexuais. E são, pra mim, são uma das melhores pessoas que existem. São as melhores amizades. São pessoas que... É a melhor coisa que tem é a gente se aceitar. Eu acho que se você não se aceita, é muito difícil você conseguir aceitar outras pessoas. Então, só o fato de você já se aceitar, de você já entender o seu lugar, de você já entender o seu lugar de fala, o seu lugar de posicionamento e tudo, já muda, acho que, muita coisa. Então, eu acho que só o fato de você ter reconhecido o teu lado... Hoje, você se considera o quê? Gente, eu me considero... Bissexual, não. Não, eu nem sei o quê que eu quero. Agora sei, mulher, porque uma hora é um babado pra lá, outra hora é um babado pra cá, mas eu gosto, ó, eu gosto de maquiagem, eu gosto... Eu tô aqui numa calça boca de sino, então eu gosto de fazer aquela mistura, bolsa, aquela mistura, mas assim, eu me considero homossexual, mas eu não gosto de peruca, nem muita coisa, aquelas coisas também já é demais. O básico funciona. Isso, eu gosto do básico, que seja uma fresca quieta, não seja aquela fresca que é... Que tem fresco, meu Deus do céu, que já é demais, que eu tenho até vergonha dessas classes. Ai, meu Deus do céu. É babado. Então, hoje, você, Bill, já se considera uma pessoa que já está atravessando o meio pro fim ou o final dessa história de depressão, que eu acredito que não seja nada fácil. Gente, eu já tô quase terminando, mas é difícil, Amanda. Principalmente quando existem esses problemas sentimentais, né? Que é o caso da tua família, que você tá falando, mas o que eu posso te falar é isso, forças e só o fato de você já ter se aceitado, automaticamente, dado a cara a tapa pra bater, ter tido tua própria opinião, que é o mais difícil é você colocar a sua própria opinião. Então, só o fato de você já ter feito isso, eu acho que já é um grande avanço e já mostra muito a sua personalidade forte que você tem. Isso, e eu arraso. É, e ele vai continuar comentando mais um pouquinho, tá? Sobre, eu já vou chamar os nossos comerciais e já, já a gente volta com mais coisinha. Fica aí que a gente já volta. Ficou, Ficou, Ficou. Ficou, 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 F instalação familiar e muito mais, além de um ambiente de paz e aconchego. Eu sou a doutora Camila Câmara e vou te ajudar a viver a vida de uma forma mais leve e saudável, através da odontologia integrada à terapia. Agende sua consulta. A distribuidora Tocadins tem um silo de qualidade e experiência. No ramo distribuidor e atacadista. E com a marca Sabor do Pará, já conquistamos a Mísero para esse. Temos o compromisso de entregar o que há de melhor. Com integridade e agilidade, atendemos onde você estiver. No mercado há mais de 30 anos. Conte com a distribuidora Tocadins, o maior parceiro do seu negócio. Hoje você vai conhecer a Corpo e C da Lingerie aqui na Cidade Nova. Somos uma loja especializada em moda íntima, tá bom? Lingerie básica, sustentação, pós-operatório, pijamas, masculino, feminino, adulto e infantil. Vocês encontram de um tudo aqui na Corpo e Ceda. E além das opções que mostramos para vocês aqui na Corpo e Ceda Lingerie, temos peças selecionadas com até 50% de desconto. Então, não espera. Corre logo para a Corpo e Ceda. Ficamos localizados na Avenida Nath de Butrã, aqui na Cidade Nova, do ladinho do Bradesco. O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Maris. Vou ensinar para você como chegar na clínica AMD Saúde. Ela fica localizada na folha 32, por trás da Mediclínica. Você vai encontrar o Muro Azul, que é a entrada da nossa clínica e do nosso estacionamento. A AMD Saúde, diagnóstico por imagem. A SIGMídia, sinalização, comunicação e gráfica, tem tudo o que você precisa. Banners, fachadas em lona, fachadas em ACM, outdoors, painéis luminosos, letras em caixa, envelopamento de veículos, placas de sinalização, sinalização visual interna e muito mais. Equipe treinada e qualificada para fazer o serviço que você deseja. Ligue 94 9 81 72 0908 ou 9 81 09 42 99 em novo endereço. Folha 30, próxima delegacia, Nova Marabá. Estava arrumando meu cabelo ainda quando entrou assim uma coisa bem. Voltamos, falei que era rápido. E olha só, agora eu já vou chamar o nosso quadro Toma Lá da Cá. E esse quadro é muito tranquilo, acho que já conhece, né senhora? Muito de boa, vou fazer perguntinhas rápidas com respostas rápidas, tá bom? É, um arrependimento. Ai mulher, seu contato até chora. Um babado aí envolvendo um homem aí, mas eu me arrependo muito. Se arrepende desse evento. É, um signo. Cabricórnio. Por quê? Ai mulher, eu gosto desse signo. É o teu? Não, mas eu gosto. A primeira pessoa que vem no programa que fala que não, que gosta de um signo que não é o próprio signo. E é porque eu sou quase sensitiva, estudo espiritualidade. É mesmo. Eu consigo sentir energias, tudo. Toda aquela situação. E se eu tô com o imbigo fechado. Chocada! E o povo fala mesmo disso, né? Sim, contra as energias negativas, você tem que fechar o seu imbigo quando você fazer suas publi. Porque você não vai levar aquelas energias ruins pra sua casa e nem a inveja. Eu não sabia dessa. Mas você saiba agora, porque eu vou lhe ensinar. Meu Deus do céu. Eu sou quase sensitiva, gente. Qual a sua maior referência no mundo da fofoca hoje? A choqueia, a página choqueia. É, né? Em Marabá tem a Babá Desmarabá, né? A minha amiga Adrilis. Beijo pra ti, gata. Um beijo pra Nath também. Ela rasta. Porque essa página me inspirou também. Ela me inspira a estar lá. Agora tem o meu projeto novo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre. Muita fofoca aí pra vocês. Já traiu? Eu não. Eu sou quieta na minha. Já foi traído? Não. Eu acho que já. E não foi só uma vez. Foi várias vezes. Chocada. Seu ponto fraco? Ai, mulher. Se eu contar um policialzinho... Eu amo um policial. Um fardado. É um ponto fraco. É um ponto fraco. Fraco. Criaria conteúdo mais 18? Não. Não tenho coragem. Não tenho coragem dessas. Acho que demais, né? Minha mãe fazia me matar. Já beijou mulheres? Já, gente. Eu sou assim doida, bicha. Mas eu já beijei mulher. Já namorou mulheres? Não. Só beijei. Eu nunca tive aquela vontade de experimentar. Eu falei... Ai, bicha. Não, mulher. Não chega perto, não. Ai. Que nojo. E não foi pra frente. Não. Não gosto, não. Beijo. Só aquele negócio mesmo. Esse negócio que eu não gosto, não. Uma viagem. Ai, gente. Eu amei minha viagem. Foi a minha primeira que foi pra Belém. Que eu fui na Basílica. Conheci um pouco do meu estado. É isso. É babado. Foi a tua... Uma viagem que marcou, né? Isso. Pretende... Uma viagem dos sonhos. Uma viagem que tu quer fazer. Gente, o Rio de Janeiro. Conhecer Cristo Arredentor. Tenho vontade. Isso. E agora eu quero saber. E eu acho que muita gente também quer saber. O público quer saber. Por que você decidiu... Sair da chequeia? Que era uma página, acho que tem o xodó ali. Isso. Ali que eu fiquei conhecida. Muita gente hoje me vê na rua. Muita gente me vê na rua hoje. E fala... Ei, menino. Eu te sigo. Tenho um minuto da chequeia. Aquela maior coisa. Tira foto. Isso pra mim eu gosto, né? Assim. Aquele minuto de foma, né? Sim. Porque é babado. E é bom porque eu tenho reconhecimento do meu trabalho. Que é a fofoca. Eu me considero. Olha o dia de Marabá. Eu tô criando uma página nova agora. A Radar Marabá. Radar, sim, né? O nome. Mas Radar Marabá. Fofocas. Essas coisas. Eu vou postar... Como sempre. Um pouco de tudo. Fofoca, entretenimento, notícias. E... Bora falar lá por que eu saí da chequeia. Gente. Eu... Eu... Toda noite. Eu... Passo mal. Eu dou crise de ansiedade. E a minha crise de ansiedade... Ela é aquela que vem a síndrome do pânico. Eu acordo com muito frio. Muito frio. E começo a me tremer. Me tremer todo, 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 todas as pernas. Eu não consigo falar. Quando eu tô me tremendo, eu não consigo falar. E aquela coisa... Eu tenho medo de dar o ataque de convulsão. Entendi. Porque vem aquela vontade, né? Assim, de dar um ataque. Mas sempre eu tô ali com o meu terço. Rezando com Nossa Senhora. Pra poder passar. E um dos motivos que eu tô... Que eu saí da chequeia. Foi sobre... É... Sobre essas coisas. Essas doenças, né? Essas coisas. Tipo, te dar um tempo pra você poder... Poder cuidar um pouco do meu psicológico também. E também eu estudo, Amanda. Eu faço ensino médio. E eu estudo à noite. E aí prejudica um pouco. Dá aquela dor de cabeça. Isso. Dá aquela dor de cabeça. Porque eu tô estudando à noite. Tem fofoca à noite. Sim. Durante o dia, eu trabalho. Eu olho o filho da minha vizinha. Que é minha amiga. Amigona mesmo. Ela é professora. E ela tem um filho especial. E esse filho especial dela, eu já tenho mais de cinco anos que eu cuido dele. Entendi. É... Pedro, o nome dele. Ele tem tipo uma paralisia. Ele é acamado. E aí, enquanto ela tá trabalhando ali. Durante das sete até o meio do dia. Eu fico olhando ele pra ela, né? Ganhar aquele dinheiro. E fico olhando até porque eu fui criada junto com... Eles me viram crescer. Eu fui criada junto com ele. Então, é um ato de amor ao próximo. É um ato de... De amor, né? Porque ele é uma criança especial. Sim, com certeza. Ele tem necessidade especial. Então, eu fiquei muito feliz quando ela falou pra mim. Bio, eu quero que tu olha o Pedro enquanto eu tô trabalhando. E aí, eu aceitei. Então, é lá onde eu gravo a maioria dos meus vídeos. Sim. É lá naquela casa que eu gravo. E é isso. Eu vou começar a postar também conteúdo com ele. Ele não fala. Ele só escuta. É aquela criança acamada. E então, é isso, gente. Durante o dia, eu cuido do Pedro. À tarde, eu tenho um tempo livre. Mas... E à noite, eu estudo. E à noite, tu estuda. Então, acabou que te sobrecarregou. E tu decidiu dar um tempo. Nossa, dói. Entendi. Dava com a dor de cabelo. E o novo projeto. E o novo projeto agora, tu pretende mais pra frente, quando tu estiver mais tranquilo. Isso. Vai vir muita fofoca, como sempre. Porque eu sou exclusiva. Já postei muito babado exclusivo. E vou estar continuando com babado exclusivo. Todo mundo sabe dos babados exclusivos que eu já postei. E é isso. Vai vir... Eu vou mostrar um pouco da minha cidade também, porque tem influência em Marabá, que não mostra a cidade, não mostra a pôr do sol, não mostra lugares, dicas, essas coisas. Eu te sigo já de muito tempo. Você é aquela que mostra as coisas, mostra o dia a dia, mostra a rotina, faz as publi. E também mostra os lugares pra poder almoçar. Então, eu quero fazer conteúdo. Quero fazer também. Quero fazer mais isso, né? Isso. Mostrar um pouco. Porque só dar fofoca não é muito bom. Então, eu quero me mostrar também. Poder mostrar um pouco do meu trabalho, da minha comunicação, que é muito boa. Apesar de eu ser assim, meia louca da cabeça. Mas, eu pretendo agora estar com fofoca, mostrando um pouco do meu dia a dia também na página. É isso. Entendi. E a página, ela já te trouxe muitas tretas com algumas pessoas? Já. Já me trouxe muitas, muitas, muitas tretas. Tem influência em Marabá que não gosta de mim. Nem te suporta. Não me suporta. Diz que se eu chegar perto... Deus é livre. Dá um ataque. Deus é livre. Eu falei, meu amor, vocês têm que aguentar. Porque eu sou uma das mais influentes das redes sociais. Então, vocês têm que aguentar. Eu sou a Léo Dias Marabaense. Não vacile. Pede-me não. Eu tenho um celular pra gravar. Se eu souber do teu babado, eu posto. Pode vir advogado. Pode vir... Tem... Tinha influenciadora que chamava o marido. Fim. Era pra me mandar mensagem. Só porque era policial. Pra poder... Namorada. Eu falei, ô meu amor, você pode... Eu conheço o delegado Vinícius Cardoso. Zé Asuna Eves. Eu vou lá na delegacia. Eu chamo os meus três advogados. Que eu não tenho só um. Eu não tenho só. Eu tenho três. Eu só não ando escoltada. Mas eu tenho três advogados. De resto... E tu pretende novamente continuar com esse novo projeto. Que é um projeto que... Que, na verdade, eu vejo como... Tem gente que é contra, né? Assim, página de fofoca. Mas tá lá olhando. Essas coisas tudo. Só que eu já vejo assim... A partir do momento que você decide entrar na vida pública... Você tá sujeito a todas essas coisas. Sim. E eu acredito... E eu vejo assim... Página de fofoca... Como qualquer outro entretenimento. Qualquer outro trabalho. A diferença é que estão falando... Comentando sobre... Boatos, fofocas dos influenciadores. Querendo ou não. É o entretenimento deles. Então, acaba meio que... E uma das coisas que eu fico meio assim... É que tem gente que só gosta que fale bem. Não pode falar mal. Se falar mal em alguma coisa... Aí já acontece. Sendo que tem muita gente que tem que dividir opiniões. Tem gente que não gosta de mim. E nunca, nunca me conheceu. Não sabem da minha vida. Não me conhece. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de você. Não te conhece. Não sabe a tua realidade. Não sabe a pessoa que você é. As brigas que você compra pra você mesmo. Então, infelizmente, o mundo divide isso. E é super natural. Tem gente que vai me achar bonita. Tem gente que vai me achar feia. Tem gente que vai te achar chata. A gente vai achar legal. E tá tudo bem. Isso não é uma discussão. E eu acho que as pessoas deveriam entender mais esses lugares de fala das pessoas. Inclusive, tem muita gente que critica quem tem. Eu falo isso porque a Adlice, quando ela veio aqui, foi uma das coisas que ela falou. Que, querendo ou não, acaba não sendo bem visto, às vezes, na sociedade. Porque é uma pessoa que meio que planta o mal. Fala que planta o mal. Ou alguma coisa do tipo. Sendo que está apenas comentando algo que a própria pessoa fez. Ou que saiu, né? A fofoca. E até que chegue pra provar que não foi, né? Ou alguma coisa do tipo. Já muda todo o contexto. É babado. E tu te importa com isso? Eu? Não. Mulher, eu não me importo com o que o povo fala. Se eu me importasse, mulher, eu já tinha me matado. Eu já tinha pulado a ponte. Eu já tinha dado uma depressão. Mulher, porque o que o povo fala de mim lá no meu bairro, mulher. Por conta desse meu reconhecimento agora, né? Assim que eu estou conhecida. Eu sou conhecida. Não sou famosa. Eu sou conhecida. Conhecida. E aí o povo lá, a mulher, fala que eu sou golpista. Que eu sou bandida. Que agora eu vou ser presa. Porque eu tive aqueles babados lá, entendeu? E tu acha que tu já tem data pra esse novo projeto? Pra minha nova página, Radar Marabá, gente. Tem. Olá, filha. Lá, amanhã, domingo, né? Que é o nosso podcast hoje, né? Agora é sábado. Amanhã, domingo, eu já estou lá postando o nosso babado pra vocês. Choca. Com certeza eu vou postar minhas fotos. Que eu vou tirar já já nesse podcast. E vou arrasar lá no meu Instagram. Você já segue Radar Marabá. E me segue também no Instagram, Bil Maravilha. Sim. Vem acompanhar meu dia a dia. E teve... Tu te considera uma pessoa que tem muita trita com influenciadoras? Existiu algum que, tipo assim... Foi algo assim que, tipo assim, pegou alguém que tu postou alguma fofoca. E quase meio que... Teve babado. Teve babado que até o jornalista, meu amigo Vinícius Soares, estava no meio. Aconteceu, gente, assim. Eu acabei postando uma fofoca sobre o marido de uma influenciadora. Atual marido. E aí, ela foi nas redes sociais. Foi me detonar. Foi isso, aquilo. Porque eu acabei postando alguns nudes do marido dela. E aí, eu cobri as partes íntimas. Claro. Claro. Mas, gente, porque senão o Instagram ia derrubar a minha conta. E aí, a bonita foi lá pro Instagram. Foi lá, pegou o celular dela, né? E foi gravar os stories. Gente, denuncia essa página. Denuncia esse menino. Eu vou lhe processar. E eu falei, meu amor! Se você quiser, eu vou até com você, lá onde o delegado. Porque eu não tenho medo de processo. Eu falei isso pra vocês. Eu não tenho medo de processo, mulher. Quem é o jornalista? Quem é o influencer que tá lá em cima e não vai receber nenhum processo, meu amor? Porque eu sou é dessas e não daquelas. Eu sou a anezinha do Calypso. Deixa eu ver se eu entendi. O marido de uma influenciadora teve nudes do marido vazados, no caso. Olha, gente, foi assim. Eu vou contar um pouco, né? Eu tenho que ser rápida, gente. Eu não entendi muito. O marido de uma influenciadora estava em um site mais de 18. E aí, eu tava lá nesse site também. Eu não tenho marido de 18, mas eu tava lá no site, gente. Eu tava olhando quem era esse povo. Que eu encontrei até vizinho meu casado. Vou dizer até pra amanhã dele. Vocês ficam até sabendo que vocês são, ó, corna. E aí, gente, eu acabei vendo, assim. Eu tava mexendo, né? E eu falei, eu conheço esse homem. Eu fui lá no Instagram da influencer. E vi uma foto dela junto com ele. Eu falei, meu Deus. Esse é o mesmo que tá lá no site. E é casado. E aí, eu fiquei comparando, comparando. Mandei pra minhas amigas. Gente, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. E elas me confirmaram. É ele mesmo. Acho que eu não cheguei a acompanhar essa fofoca, não. Eu tô em choque. Foi um dos babados mais influentes. Mas eu vou já te mostrar as babadas que eu ainda tenho aqui no meu celular. Não, não peguei. E aí... Tô muito desatualizada. Mas é uma fofocona. E aí, essa influencer, ela... Ela tem um programa de televisão também. Não era nem pra gente ter falado aqui, né? Agora ficou uma incógnita na minha cabeça. E aí, eles acabaram jogando várias indiretas pra mim durante o programa de televisão. Falando sobre a página. Falando... Teve um jornalista também que falou sobre a minha página que tava postando fake news. E eu fiquei assim, fake news não, meu amor. Eu tenho é foto, plinth, áudio e vídeo. E aí, essa jornalista fez boletim de ocorrência. A maior coisa. Então, foi um babado que veio à tona, assim. E tu acha que esse foi um dos que realmente, assim, pegou um pouquinho? Sim, pegou que eu fiquei com medo. Gerou um pouco de desconforto, né? Sim, eu fiquei assim, meu Deus. Não fiquei sabendo. Será que a senhora me mostra depois quem é? Será que eu vou ser presa? Aí eu fiquei assim, meu Deus. Será que eu vou ser presa? Me mostra. Isso, aquela coisa. Eu falei, eu liguei lá pro meu advogado. Porque eu tenho medo. Eu liguei pro meu advogado. E aí, salário super de boa, coisas... Não é porque... Se ele vai entrar num site de conteúdo adulto. E aí, ele acaba postando nudes dele. Ele fica postando nudes dele. E aí, ele quer... Aí, as pessoas postam. E aí, ele quer o quê? Já tá lá, né? Isso. Ele mesmo que posta. Então, se ele é casado, o problema não é meu. O problema é dele. O problema é da esposa dele. Que tá sendo feito de babaca. Eu cheguei a ver essa fofoca. Mas ele vai já me mostrar quem se trata. Que eu não cheguei a acompanhar. A Niki acompanhou tudo. Porque essa Nicole... Nicole viu? Você, Nicole. Você viu esse badado. Você não venha com história. Amiga, eu juro que eu não vi. Eu não vi essa fofoca. Eu não... Eu estou deduzindo o que possa ser, mas não... A Nicole ainda comentou, assim, as carinhas... Aquela carinha, assim, de susto, assim, ó. Eu falei... Eu estou deduzindo quem possa ser, mas não... Não lembro de ter acompanhado. É o marido de uma influenciadora. Não lembro de ter acompanhado. Alguém retira a Nicole daqui do estúdio, por favor. Porque ela tá fazendo graça aqui. Ela ficou sabendo do babado completo. Que eu vou mandar até pra ela o nude. Eu mandei pra ela o nude. Ela tem o nude bem no celular. Tu recebeu. Agora vai acabar uma amizade. Porque... Ela não lhe contou. Nem pra mim ela contou. Eita, meu Deus. Mas, enfim. Destruindo amizades. Mas, assim, esse foi um dos piores ou teve outro? Sim, esse foi um dos piores. Porque eu fiquei assim... Meu Deus, eu vou ser presa. Eu vou lá pro senhor. O senhor lá perto da minha casa. Não é que o senhor lá perto da minha casa. Eu ainda sou de medo. Eu falei... Meu Deus, eu vou parar lá dentro do senhor. E aí, essa jornalinha ficou com piada durante o programa tudo. E eu não liguei. É isso. Passou. Eu acho que foi fofoca, né? Fofoca são fofocas. Ela quer engajamento também pro Instagram dela. Que ela cresceu. Foi muito, viu? Eu vou até mandar denunciar o Instagram dela pra ver se cai. Querendo ou não, a gente acaba estando sujeito, né? A fofocas, a falhas. Dono de página de fofoca é essa. É isso. E não tem pra onde correr. Aí tudo. Ela tem que colocar a família dela no meio. Ah, que eu tenho filhas. Que eu tenho filhos. Que eu tenho isso. Ela coloca uma coisa que não tem nada a ver. Entendi. É isso. Esqueceu e pronto. Acabou. Já sabei dessa fofoca completa aqui. Lá no meu site. Sabi de quem se trata. E fique por aí que já já tem perguntas do público pra você. Eita, meu Deus. A gente já volta. Já a gente já volta. Bem-vindos a Intercom. Somos uma loja especializada em soluções tecnológicas e empresariais. Aqui você encontra uma linha completa de produto de informática, papelaria, notebooks, impressoras, recarga de tônus, cartuchos e suplementos. Nossa assistência técnica trabalha com transparência e garantia em todos os seus serviços. Intercom. Soluções tecnológicas e empresariais. Folha 27 e na cidade Nova Najib Mutran. Ao adentrar a Savassi, você se depara com uma coleção verdadeiramente encantadora. Repletas de opções que certamente agradarão aos mais diversos gostos e estilos. Cada peça foi selecionada com extremo cuidado, pensando não apenas na qualidade e beleza, mas também na mensagem de amor e gratidão que cada presente pode transmitir. Savassi. Você mais linda de Savassi. Voltamos. Já voltamos. E agora o público quer saber. Posso chamar o nosso quadro Falando de Você. E tem umas perguntas, viu? Eita, gente. Tem umas perguntinhas aqui pra você. E agora que eu estou abrindo aqui... Que babado. Meu Deus, tô na reforção. E a maioria das perguntas é... Por que saiu da página? Eu chequei por que saiu e que você já respondeu. Isso, já falei sobre... Foi um assunto, né? Mais pessoal, questão de tempo e de dedicação. E decidiu sair. Também tem a pergunta que também tem a ver com a página, que é sobre... Tinha algum sócio seu na página ou era só você? Era só eu, gente. Assim, quando eu crio uma coisa, eu gosto que só eu esteja administrando. Entendi. Porque eu tenho muito medo de eu dar acesso pra outra pessoa e acabar seguindo homens. Porque eu já dei acesso à minha página pra uma pessoa. E ela começou a seguir homens e até dar em cima. Entendi. E depois eu fiquei... Meu Deus do céu. Que coisa feia. E aí não pegou legal, né? Isso. Algumas pessoas estão elogiando. Quem era ela que saiu do vídeo do buraco? Ai, agora que eu tô entendendo. E hoje tá ganhando o mundo. Você é maravilhosa. Amém. Tem alguma treta com alguma influência? Tem, gente. Uma outra jornalista, né? PB. É uma das pessoas que eu acho que não influencia ninguém. Marabá. Nunca postei quando eu tava nas páginas. Então, sei lá. Eu acho ela, assim, sem sal. Não é porque ela é muito na dela. Tipo assim... Na verdade, ninguém gosta dela. É um outro conteúdo. Ah, é? Não sabia. E Marabá tem muitas outras influências que não seguem ela. Porque ela é muito desumilde também. É. Não conheço, assim, pra falar muito, né? Tive alguns eventos onde eu já passei bem. E foi bem rápido. Pareceu ser uma pessoa bem normal, comum. Pois eu não gosto. É isso, gente. Tem babado. Mas tem alguma coisinha? Tem alguns rancinhos. Vou vir no marido dela, que eu gosto dele. Como assim? Tipo assim, já teve alguma coisa com o marido? Eu? Não, não tive nada. O mata-cobre e mostra o pau. Entendi. Outras pessoas elogiando. A maior fofoiqueira de Marabá, Léo Dias. Amém. Deixa ela porque ela é exclusiva. Rir daquela água. Fale um pouco sobre a sua fé. Você é muito religioso, te acompanho. E gosto de ver a fé. Gente, a fé é uma coisa que me mantém de pé sempre. Porque sempre eu falo, né? Eu levo, pra onde eu vou, eu levo minha santinha. Capa de celular, pode ser em capa, tudo. Eu sempre tô levando os meus santos, o meu terço. Então, a minha fé nos santos. Como eu falei, eu não tenho preconceito com religiões. Eu vou em terreiro de macumba. Eu vou em igreja evangélica. Eu vou em igreja católica. Mas eu sou católico. Então, eu tô uma ligação muito forte com todos os santos. Muito, muito forte. Até porque eu tenho promessas com Nossa Senhora de Nazaré. Que já me curou de muita coisa. Entendi. Muitas doenças. E essa ligação que eu tenho com ela é muito forte. É isso, gente. A minha fé é muito forte. Que é o que tem, né? Isso. Todos queremos saber o verdadeiro motivo de você não ter ido trabalhar na TV. Teve alguma proposta? Sim, gente. Teve proposta pra mim trabalhar na TV. Era pra mim fazer parte de um... Vai ser feito agora. Um novo programa em uma outra emissora de TV. Não é aqui, na TV Cultura. Em outra emissora de TV. E aí, me mandaram mensagem me oferecendo várias propostas. Então, eu não quis por conta que eles eram muito rígidos com roupa. E não é todo tipo de roupa que eu gosto. Mas, assim, eu não quis ir por causa disso. Entendi. Em breve, quem sabe eu seria uma repórter da TV Cultura. Quero ser contratada, viu, André? TV Vitória. TV Vitória. A repórter do Sírio, né? Olha. A repórter do Sírio. Sim. Quando chegar o Sírio. É... Só pra dizer que ele é maravilhoso. Um ótimo amigo. E merece estar vivendo. Parabéns, amigo. Glória a Deus. Acho que é uma pessoa que te conhece. Tem vontade de fazer transição? Não, gente. Eu não tenho vontade. Eu me sinto super confortável com o meu corpo. A pessoa que você é, né? Gente, eu sou magrinha. Mulher, deve ser bem. Eu não gosto de comer comida. De qualquer tipo de comida. Por isso que eu sou magrinha. Então, eu gosto, assim, que eu sou alta. Mas eu não tenho vontade de fazer transição. Eu não tenho vontade de mudar nada no meu corpo. Eu sou assim, meio doida. Mas eu não tenho vontade de fazer nenhum tipo de procedimento no meu corpo. Agora, eu vou passar por procedimentos meio só dentário, né? Porque eu tenho vários dentes tortos. Eu vou perceber. O público vai ver. E aí, tá nascendo os meus cisos. E aí, depois, quando eu arrancar o cisos, eu vou fazer uma transformação mesmo. Mudar o sorriso, né? Acho que o sorriso, ele é o portal das pessoas. Tá corretíssimo. Fale um pouco da sua ligação com Nossa Senhora de Nazaré. Eu falei um pouco, mas é isso. Minha ligação com ela é muito grande. Porque ela é mãe, ela é amorosa. E eu fiz promessa. Pra mim, tá no mundo digital hoje. Eu fiz uma promessa com Nossa Senhora de Nazaré. Então, eu pago durante todo o sírio. Que é desde o começo lá da Marabá Pioneira. Até ali na Folha 16. Quando chega no santuário. Eu vi um descalço. A sua polêmica com AF no que deu. Meu Deus. Gente, eu tive uma polêmica. E também com essa AF. Polêmicas babadas. Teve o boletim de ocorrência. Teve aquele maior A.U.E. Então, não deu em nada. Simplesmente, quem foi errada foi ela e o marido dela. Que foram na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Sabendo que ele tava mandando foto íntimas pra outras pessoas. E acabaram essas fotos chegando até mim. E eu postei. Como você lida com as críticas? Eu não. Eu não me importo. Uma coisa que é pra você crescer. E que eu falo pra todo mundo. Se você entrar no mundo da internet. Se você quer alguma coisa pra vida. Você vai passar por muitas críticas. Então, é só não ligar. Eu não ligo pra criticar a pessoa. Ah, aquele menino é homossexual. Ah, aquele menino é isso. Aquele menino não vai crescer. Não sei o que. Não sei o que. Gente, eu não ligo pra isso. Qual foi a real treta sua entre M.A. Meu Deus. Fiquei confusa. Não entendi muito bem. Peguei os stories no final. M.A. Sim, ele já esteve aqui no podcast. Não foi uma treta. A gente é amigos. Mas, assim, foi uma coisa envolvendo... Eu postei áudios exclusivos dele. Mandando mensagem pra ex. Dizendo que gostava dela. Que não tinha mulher alguma que poderia tampar o buraco. Que ela deixou no coração dele. E aí eu postei esses dados exclusivos durante uma festa que teve de um amigo meu. Ele tava lá. E aí ele, com o atual, acabaram... Tava postando story durante uma live. Eu tava numa live, né? Na Chiquei. E aí eles começaram a postar vários stories. Dizendo que se a imprensa quisesse conversar com eles, eles estavam lá. Jogando várias piadinhas pra mim. Então, eu fui lá e perguntei se aquelas piadas eram pra mim. Aí eles falaram que não. Que não sei o quê. Mas não deu briga em nada. Não deu em nada, né? Foi mais, assim, só coisinha. Uns coisinhas bestas. Qual a sua real sexualidade? Ai, eu... Homossexual. Gosta de homem. Isso, eu gosto de homem. Negão. De preferência. É babada. Qual a maior treta que já teve com algum blogueiro ou blogueira? Treta, gente. Aí eu acho que eu tive... Uma que teve uma live. Eu acho que você acompanhou com uma... Uma influencer modelo. Durante uma festa de lançamento. Que eu acabei dizendo que ela era flopada. Que ela tinha... Porque não é normal. A pessoa tem 13 mil seguidores. E não tem nem 50 curtidas nas fotos. Sim. Aí, gente. Eu acabei dizendo que ela era flopada. Ela acabou não gostando. Acabou fazendo pior barraco na internet. Eu não ligando. É isso. Eu não ligo pra isso. Conte um babado bem forte. Sem citar nomes. Babado bem forte. Do marido. De uma influencer. Que tava no motel com outro homem. Esse foi o babado do momento. Lá nas minhas redes sociais. E eu ainda não postei o vídeo. Eu vou postar exclusivo lá no Radar Marabá. Se vocês ainda não seguem. Radar Marabá. Que a fofoca lá comigo é garantida. Eu fiquei sabendo dessa fofoca. E tu vai me contar quem é. Porque só deixa esse homem sair daqui. Se ela me contar esse evento. Viu? Eu vou contar, gente. Pra Amanda. É um babado que... Essa influência. Ela tava viajando. Entendi. E aí, ela acabou separando dele. Tem a minha amiga Tayane. Que é fofoqueira também, Tayane. Beijo pra ti. Peraí. Peraí que ela vai me falar agora. Que eu quero ver minha reação. Quero ver minha reação. A Tayane me mandou mensagem. Dizendo que ela tinha separado dele. Porque ele tava... Me manda aí o nome no... No WhatsApp. Que eu quero ver minha reação agora. Ela mandou... É um áudio pra mim. Dizendo sobre isso. Sobre que ela tinha terminado com ele. Acabado o relacionamento. Porque ela pegou ele com outro homem. E aí, ela disse que não acreditava nisso. E daí, depois... Quando eu mandei o vídeo pra ela. Ela ficou passada. Porque ele tava no motel com outro homem. Eu quero saber o que esses dois estavam fazendo no motel. Alguma coisa boa não era. Chancada. É uma blogueira conhecida. Muito famosa em Marabá. Ela é muito famosa. Gente. Aí tem aí entre 50 meus seguidores. Ela é bastante conhecida na cidade. Eu acho que eu sei quem é. Ela é bastante conhecida na cidade. E muita gente não gosta dela. É aquela coisa, né? Que tem eu gostar, não tem eu gostar. É, tem eu gostar, tem eu não gostar. É isso. Nossa, eu tô em choque. Que eu não... Tipo assim, eu soube, né? Mas também não levei muito em consideração. Meu Deus do céu. Quando a minha amiga pastora vê esse podcast. Oh, meu Deus. Pastora. Um beijo pra senhora também, viu? Pastora Alciele. Aquela que faz revelações no Instagram. Eu cheguei a pensar que era meu irmão no início, né? Pensei que era ele. Sobre o babá. Falaram que era ele. Aí depois não era mais. Aí não entendi. A pastora vai olhar o podcast. Olha, a minha pastora maravilhosa. Aquela lá que faz previsões. Que falou que eu iria viralizar. E simplesmente aconteceu. É uma pastora que eu tenho uma consideração muito grande. Ela tá grávida agora. Quem sabe ela também daqui uns dias não vai estar aqui no podcast, né? Contando um pouco da história dela. Fazendo revelações também. Porque ela faz muita revelação. E ela falou esses dias atrás. Ela fez uma revelação pra mim. Não sei se você acompanha nas redes sociais. É uma revelação que eu tô construindo. Terminando de construir agora a minha casa. E aí ela falou que agora eu vou ter uma casa melhor. Glória a Deus. Pela glória do Senhor Jesus. Ah, tô postando os stories agora, né? Eu vi. Que bom. Ela é babá dessa pastora. E amém. Que dê realmente tudo certo. Ela falou que esse podcast aqui, meu amor. Ela disse que vai viralizar eu aqui nesse podcast. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos anos você tem? Eu tenho 17, gente. Com carinha de 15. 17 anos. Já fez 17 anos sem ou não faz 18? Eu vou fazer 18 esse ano. Chocada. Agora o processo vem. Agora o processo vem. Eu faço 18 esse ano, gente. Eu faço 18, mas com carinha de 15. Diz ela, né? Com carinha de 15. Você teve problemas com a RB? Não. Eu só nunca segui ela. Eu nunca segui ela. Eu acho que os conteúdos dela, assim, não é daqueles que eu gosto. Entendi. Porque eu sou dona de página de fofoca, mas não é qualquer influencer que eu fico postando na página. Porque tem gente que marabá que não é influencer. E aí se acha o que é influencer. Porque tem 50 mil seguidores comprado. Aí se acha influencer. Não é influencer. Do que adianta ter 50 mil seguidores e lá nas fotos não ter nem 50 curtidas? Rapaz. Entendi. Não. Sou sincera hoje. Não entendi também não porque perguntaram. Eu não tenho treta com ela. Eu não gosto dela. Eu nunca vi tu postar nem nada, assim, pra dizer por que teria treta. É babado. Acho também ela muito na dela, né? Algumas coisas. Ela que é na dela. Muita gente perguntando aqui ainda sobre a página, sobre muitas coisas. Falei lá no início. E é isso, gente. Tem muitas perguntas repetidas aqui. Mas é isso. Respondi várias. Respondeu o que ele... Tem umas aqui que não tem como perguntar, não. Porque vocês também pegam muito pesado comigo. Parem com isso. Agora no nosso novo programa, no nosso Névoa Temporada aqui, antes de finalizar, que eu quero falar um pouco com vocês pra eu também não me estender muito. A Névoa Temporada agora, ela vem com o nosso ao vivo. Sim, agora a gente vai estar ao vivo e a cores. Não vai ter mais esse negócio de cortes, viu, Bill? Se você vier, fique preparada, sabendo que vai ser ao vivo. Tem que ficar com a língua dentro da boca. E vocês pediram muito pra gente colocar um novo horário e um novo dia. Foi uma das coisas que vocês mais pediram. Eu vou colocar lá no nosso Instagram. Você com a Amanda Boverde, já segue lá. A gente tá aparecendo aqui na telinha pra você ir lá. Pra você falar qual o melhor dia que você gostaria na semana. Muita gente tá pedindo na segunda ou na terça-feira. O horário vai ser um horário nobre entre 9 e 10 da noite. A gente ainda está decidindo também. E eu conto muito, 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 muito com vocês. Trazendo o melhor do entretenimento. Porque é isso que a gente promete aqui no Você com a Amanda Boverde, tá bom? Leveza, tentando sempre ser bem parcial, tá bom? E peço desculpas por qualquer coisa. Tentei dar o meu melhor nessa temporada. Apesar de que foi muita coisa, muita coisa. Mas muito obrigada por vocês estarem comigo até o final dessa temporada. E conto com cada um de vocês na nossa nova temporada. E muito obrigada, Biu, por você ser a pessoa que está finalizando esse programa comigo. Trazendo aí muito entretenimento também. Fofoquinhas, tá bom? Queria agradecer, gente, o convite. Diretor, você apresentadora maravilhosa. A Niki também. Porque a mulher, eu amo essa Nicole, ó. Toda hora eu estou lá fraçando com a vida dela no Instagram. Toda hora. Porque, meu Deus, a gente, ela é babada, né, amiga? Ela é... Eu fico tentando incentivar ela a dar mais uma... Agradecer. Né, tá lá mostrando o corpão dela. Porque quem tem corpo tem que mostrar. Agora eu que não tenho... Mostra do mesmo jeito. Mostra do mesmo jeito. Porque eu só é doida. É isso, eu agradecer o convite. Quero estar mais vezes. E quem sabe, eu não seja também aí uma das repórteres pra acompanhar algum evento. É isso, gente. Que já tem a Niki. Eu não quero tomar o lugar da Niki. Não, jamais. Porque a Niki é maravilhosa. Eu quero levar a Niki pra minha casa. O que ele vai fazer quando ele guarda a casa dele? É, mas pra gravar vídeo junto comigo. Pra nós tan, 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 tan. Nós dançamos um brega funk lá no Instagram. E é isso, meus amores. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Quero agradecer sempre. Eu finalizo essa temporada com o coração grato. E tentando me segurar aqui pra não chorar também. Porque realmente o Você com a Amanda Boe, ele foi um projeto pensado, sonhado, com muito carinho. Não só meu, como de toda a minha produção. Como o Val, Farias, Gil, que esteve com a gente. E toda a outra galera da equipe que não faz parte. Somente uma pessoa. Todo um conjunto. E eu fico muito feliz. Nicole também, que participa junto comigo. Que é minha assessora pessoal. E também faz todo o trabalho aqui junto comigo. Então, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Um beijo e até a próxima temporada.